A 2ª Força Nacional Destacada, Quick Reaction Force, da Resolute Support, tem neste momento a decorrer o exercício CAIA, na área urbana do Campo Militar de Santa Margarida. Temos no terreno todos os militares que integram a estrutura operacional pessoal. Este exercício de 5 dias, penúltimo do aprontamento, visa essencialmente pôr em prática todas as tarefas treinadas nos últimos 4 meses. As mesmas que os coletões da Quick Reaction Force irão executar no Teatro de Operações do Afeganistão. Desde controlar o acesso de passageiros no centro de acesso ao pessoal, guarnecer torres de vigia, efetuar a segurança local de transferência de combustíveis e estar preparada para responder a qualquer incidente que ocorra no interior do Amit Karzai International Airport. Legenda Adriana Zanotto